Oi, eu sou o Goku, não percam o próximo episódio de Extremo, será? Inteligência Artificial nesse universo da dublagem. Hoje no TikTok, por exemplo, tem muita ferramenta de dublagem, mudança de idioma, de tipo de voz e tal. Como é que você vê o seu mercado, a sua profissão, sendo ameaçada por essa tecnologia? Os atores têm essa preocupação. Ah, pô, vão usar minha voz e aí já era. Então a discussão é um pouco sobre regulamentação. Tem uma lei que regulamente isso de alguma forma e também até de negociação. Tipo, ok, você quer usar minha voz? Alimentando uma inteligência artificial, beleza, mas como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fechar esse valor e tal? Eu também acho muito legal que aos 49 anos, pelo menos nesse mercado de dublagem, eu conheço tudo, de ponta a ponta. Agora começaram uma nova etapa, eu acho isso muito legal. Como ser humano, como pessoa, puta, eu vou aprender tudo. Eles compraram tudo? Sim. Você é executivo deles? É engraçado que eu brinco isso, né? Às vezes você tá numa roda, ah, o que você faz? O que você faz? Ah, sou o dono de um estilo do body. Ah, legal. Hoje em dia eu sou o country manager. Porra, country manager. É muito bom. Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento, se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados. Sejam bem-vindos a mais um Extremos. Que aí, meu querido? Podcasts aqui do G4 Podcast. Bora! Seu podcast de negócio, lifestyle. Hoje comigo, meu nome é Alfredo Soares, sou host aqui nesse episódio do Extremos. E comigo, hoje, Lula Molusco. E não sou eu. É tu sim, não é? É tu sim, não é? É Lula Molusco e Patrick Estrela aqui. E o Bob Esponja do outro lado. Vocês estão prontas, crianças? Só que agora tem um adendo importante, né? Porque agora o cara não é mais o Bob Esponja, o Goku agora. Agora o cara é o Wendel Bezerra de M&A of Motherfuck Studios. Esquece. Agora o cara é gringo, irmão. Agora o cara botou dinheiro no bolso. Dublar nunca deu tanto dinheiro na vida, na história do Brasil. Já dava. Agora? Já dava, mas era no fluxo, né? Era no fluxo. Agora é... Era na parcelinha. Era na parcelinha. G&B Bank. Vamos falar sobre isso aí. Um dos grandes M&A's de 2024, né? Foi. Um dos grandes M&A's aí já de 2024. O Wendel, que hoje é famosíssimo aí por ser a voz de grandes protagonistas. Goku, Bob Esponja, entre outros aí. O Batman. O Batman também. Cara. Já foi do Esqueleto também ou não? Não. Eu achei que era. Eu assisti. Animal, cara. Pô, e aluno nosso, meu irmão. Aluno do primeiro ano. Do primeiro time. Que porra. Não foi primeira turma, não. Foi primeira turma. Primeira turma. Ah, 0-1. 0-1. Vixe. Foi muito legal. Estrela lá atrás. É. Foi muito bacana ali. Na verdade, tipo, eu trabalhava só ali como ator e diretor de dublagem. O estúdio era meu, mas eu tinha sócio. E era o meu irmão. Aí, de repente, meu irmão foi ter o estúdio dele. Eu fiquei com o meu. E aí eu precisava aprender. Porque eu só sabia atuar e dirigir atores. E eu falei, cara, eu não sei nada. Eu nunca fiquei numa sala e, não, faz isso, faz aquilo, compra aquilo. Sim, não. Deixa eu ver os números. Eu não sabia nada, nada, nada. Como liderar uma equipe. Só instintivamente, né? Só através ali do... Instintivamente mesmo. E carisma e tal. Mas eu não sabia. Não tinha o conhecimento básico pra como lidar com isso. Lidar com o cliente. Desenvolver a marca. Esse tipo de coisa, né? E aí, fui lá. Me inscrevi lá na primeira turma. Conheci algumas pessoas. Foi muito... Foi muito transformador. Você conheceu o Barreto lá? O Barreto? Não. Foi lá? Acho que foi. Foi lá, pô. Foi lá, pô. O Bernardo. Eu também conheci lá. O Bernardo, Dinardi. Dinardi. Pô, o cara 10. Aí já fizemos vários trabalhos. Então, só ali já pagou o curso. Pronto. Temos o primeiro quadro. Já foi aí, ó. O curso pra botar ads aí, pra anunciar. Mas é verdade, não é? Acho que uma das coisas ali, além de você aprender e tal, é esse network. Você conhecer pessoas e conseguir agregar e isso foi muito bacana. Foi muito novo pra mim, porque é isso, assim. Pra vocês é algo que tá no dia a dia. Ou pra vários tipos de empresários, assim, né? Mas pra mim não estava. Então, eu fui aprender. Quando foi a primeira turma? 2019, fevereiro. Cinco anos atrás, eu fui sentar como aluno pra deixar eu entender. Você já era um grande dublador, pô. Sim, sim. E a minha empresa tava indo bem, né? Só que era a primeira vez que eu ia sentar naquela cadeira ali. E aí, eu vendo lá vocês falando as coisas, tinha coisa que eu não entendia porra nenhuma. Mas eu ficava anotando. Eu preciso pesquisar o que é isso aqui. Aquelas siglas, né? E tava, meu Deus do céu. Mas era muito... E outras coisas... Mas esse ano, no M&A, te ajudou, né? Sim, pô, muito. Na verdade, o tempo inteiro, né? Várias vezes, às vezes, eu lembro de alguns insights. E como eu anotei bastante coisa, de vez em quando, de tempos em tempos, eu vou lá, abro o caderninho pra... Tem que refazer agora, porque as aulas de lá de fevereiro pra agora não tá totalmente. Ah, imagino, imagino. Mas foi muito bacana mesmo. Cara, animal. Galera, antes da gente abrir aí as perguntas do podcast, tem que... Cadê? Cadê? Cadê o meu chão? 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 Então, isso aí, tem aí, ó, o nosso QR Code na tela. Lembrando que o G4, o Extremos é um oferecimento do G4 Skills. Então, tá aí, ó, QR Code na tela pra vocês. Se você estiver ouvindo no Spotify, vai também no link da descrição lá, no link da bio, no link da descrição, sei lá onde tá essa porra no Spotify. Mas tem coisa lá pra você. Você tem acesso aí ao Waze da educação corporativa pra entender o momento do seu chão. Sete dias de grátis. Sete dias gratuito, né? Gratuito. É sem cartão de crédito, sem nada. Sem burócrata. Só entrar, testar, gostar. Entrar, botar 10 pessoas do teu time, uma semana o teu time vai ser treinado, mas o que vale também já é o diagnóstico. É isso aí. Já é o gaping virtual. Só o diagnóstico vale muito. Então, se você é nosso ouvinte, já sabe desse benefício. Se você tá chegando agora, não esqueça de aproveitar. Wendel, seguinte, meu irmão. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Olha só. Qual foi a dublagem mais extrema que você já fez? Nossa. É que tem vários extremos. Vamos lá. Vai, se tiver que colocar meio assim, é o Goku. Porque o Goku, são 24, 25 anos atrás, quase não tinha internet, então não tinha comunidades, não tinha muito onde buscar tanta informação. E a gente não sabia. Na época a gente falava desenho japonês, não falava anime. Era desenho japonês. Então, eu fiz o teste, fui aprovado pro personagem, a gente começou a dublar, mas ninguém sabia que seria um sucesso, que seria uma febre, que ia marcar numa época, numa geração. Ninguém sabia. Dubla aí, dubla aí. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Extremo, será? Aí, com o tempo, aquilo foi criando muito sucesso e eu acho que dei a boa sorte de pegar uma fase, que acho que dificilmente vai acontecer de novo. Que era a TV aberta. Então, todo mundo assistia a mesma coisa todos os dias. Era isso, cara. Tu vai ter uma boa. Hoje é mais... Sábado demais. Hoje é muito puverizado. Poverizado demais. Então, as pessoas até têm assuntos em comum, mas naquela época todo mundo assistia. Eu brincava que eu era o rei da TV Globinho, porque passava Bob Esponja, As Aventuras Jack Chan e Dragon Ball, na sequência, assim. E eu fazia os três, né? Mas, enfim, o Dragon Ball foi essa explosão. E aí, o que aconteceu? A dublagem era muito behind the scenes, né? Era o perfil. Inclusive, quando eu decidi focar na dublagem, era porque eu queria... Eu curtia um pouco o anonimato, sabe? Era uma coisa que eu curtia. E aí, esse personagem foi crescendo, crescendo. As pessoas começaram a reconhecer a minha voz. Então, olha o Goku em tal filme. Olha o Goku ali. Olha o Goku. Ele ficava nessa de... Aí, eu saquei, pô, estão reconhecendo a minha voz. Aí, uma vez, eu fui num evento em São Paulo, na Liberdade, um evento... Uma comunidade lá, de uma grande comunidade japonesa. Tinha umas duas mil pessoas. E aí, resolveram também levar a dubladora. Era um troço geral deles. E aí, lá vamos levar uns dubladores. Tinha um cara que conhecia. Então, foi lá uns 20 dubladores. E aí, uma hora... Foi a hora da gente entrar no palco. Aí, o cara começou a anunciar, né? Fulano, que faz a voz de tal personagem. Aí, galera... Ei, fulano. Ei, fulano. Uma hora, fui eu. Quando o cara falou... Wendel, que faz a voz do Goku. Cara, duas mil pessoas. Eu nunca tinha visto aquilo. Que loucura, cara. Foi meio assustador. Foi um pouco constrangedor, porque eu fiquei... Constrangido pelos colegas. Foi um negócio muito... Muito assim, ó. É. Aí, falei, caramba, esse personagem... E aí, foi isso. Aí, a Bandeirantes foi lá fazer uma matéria comigo. Porque passava na Bandeirantes, no começo. Então, começaram a conhecer o meu nome. Então, essa voz aqui... É a voz de um tal de Wendel Bezerra. E aí, com o tempo... O crescimento da internet. Aí, depois, o meu canal no YouTube. Aí, explodiu, né? Tipo, a voz passou a ter... Um registro, um nome e um rosto. E aí, a partir dali... Foi só crescendo, 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 crescendo. E uma das coisas, né? Que a gente... Não é... Repetir o assunto ou puxar. Mas uma das coisas que a gente teve ali de conversa no G4. Era a questão de marketing e tal. De como, às vezes, valorizar uma marca ou utilizar e tal. E isso também me ajudou a me tor... Porque uma coisa é eu, num grupo aqui de 300 pessoas, ser uma autoridade. Outra coisa é você ir ampliando isso. E hoje, por exemplo, eu dirijo bastante famosos dublando, né? Então, o cliente usa isso como famoso. Não, quem vai te dirigir é o Wendel Bezerra, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes, o cara não sabe quem é. Mas ele já conhece um personagem ou outro, um ator ou outro. Alguém entra no Instagram. Ou o cara, ou o agente. Aí, vê lá. Pô, o cara tem 1.600.000. Deixa eu ver no YouTube. Ah, tem 2.000.000 e não sei o quê. Então, o cara fala, putz, não é alguém qualquer que vai me dirigir. Então, tudo isso foi formando, né? E você acha que isso te ajudou a trazer mais clientes? Nossa! Isso era um objetivo. Eu queria ficar grande para que os clientes quisessem trabalhar na minha empresa. Eu não queria ficar caçando clientes, sabe? Batendo tanto na porta. Porque quando a gente começou com o estúdio, foi uma... Foi 35 anos atrás? Não. Foi 12 anos atrás. Tá. Foi assim. Eu sempre... É que eu estou no mercado há 44 anos. E... Desde criança. E aí, dublando, dublando, dublador e tal. Depois me tornei diretor da Alamo, que era o maior estúdio de São Paulo e tal. Depois virei coordenador artístico lá. E aí, a Alamo fechou. Eles venderam e tal. Não venderam a empresa. Na verdade, venderam o terreno. Porque era um terreno gigante na Vila Madalena. Então, a proposta fazia muito sentido para o cara. E ele estava cansado já, né? De lidar com o dia a dia ali do trabalho. Então, ele vendeu o terreno e fechou a empresa. E aí, eu fui dirigir em outros lugares. Mas eu não era feliz. Não tinha sido daquele jeito que eu tinha aprendido a trabalhar. E aquilo me incomodava. Me incomodava. E eu estava com a sensação de que eu estava ali só para ganhar dinheiro. E isso me incomodava demais. E eu já tinha um curso de dublagem. Então, tinha uma casa que a gente alugava. Uma casa. E a gente montou um estúdio lá. A gente dava curso. Aí eu falei... Porra, e se eu usar esse estúdio para começar uma empresa? Já que está aí. Está pronto. E aí, muitos clientes me conheciam como diretor da Alamo. E aí, eu fui nas portas. Manda um filminho para mim. Estou começando e tal. Não sei o quê. Naquela época era mais fácil. Hoje, é bem difícil de alguém fazer isso. Mas, 11 anos atrás, 12 anos atrás, era um pouco mais fácil. Era menos globalizado, vamos dizer assim. Então, você conseguia bater em uma porta mais facilmente. E aí, como me conheciam... Ah, vou mandar um negocinho para você. E eu comecei com a cara de pau. Não a cara de pau de bater na porta. Mas eu cobrava caro. Eu cobrava o que os grandes cobravam. Porque, o que eu falei na época para o meu irmão... Bom, primeiro que se a gente cobrar baixo, nós nunca vamos conseguir aumentar esse valor. Você não consegue aumentar para o cara... Agora, vamos cobrar 50... Não existe. É o caminho mais difícil. Então, eu já cobrava... E outra coisa que eu falava. Tem, sei lá, quatro estudos, cinco que cobram caro. Se a gente se solidificar, a gente vai ter cinco concorrentes. Se a gente ficar aqui embaixo, a gente vai ter 30. Perfeito. Então, a gente foi nessa cara de pau. E o que eu vendia era qualidade. Não, porque a qualidade... Porque eu não sei o que... O tratamento é artesanal e papapipapá. E era verdade, não era sacanagem. Até porque eu estava infeliz com o modus operandi do mercado. Então, eu queria fazer algo que fizesse sentido para mim. Eu subi a barra. E, cara, ele funcionou. O nosso primeiro cliente está com a gente até hoje. O segundo está com a gente até hoje. A gente nunca perdeu. O primeiro grande trabalho dessa época de empresa que você fala, caramba, virou. Eu acho que foi quando a gente conseguiu trabalhar com a Paramount num filme para cinema. Porque a Paramount só trabalhava no Rio de Janeiro. E quem decidia as coisas é Los Angeles. Então, a gente foi até o Rio de Janeiro conversar lá com o pessoal. A Cris, inclusive, que é um amor de pessoa, ela atendeu a gente. Ficou ouvindo pacientemente, ouvindo todo o nosso discurso. E ela falou, não, lindo, maravilhoso, legal e tal. Mas quem decidia é Los Angeles e a gente só trabalha com o Rio de Janeiro. Falei, bom, tá bom, obrigado e tal. E por que eu fui lá? Porque eu sabia que no ano seguinte ia ter um filme do Bob Esponja. Então, eu ia dublar. Mas provavelmente eu iria até o Rio de Janeiro dublar num estúdio lá. Então, essa foi... Poxa, tá, Boba, Boba. Graças a Deus eles arriscaram. E aí, a nossa equipe... Era uma equipe pequena, mas a gente estava enlouquecendo. Não, isso aqui tem que atender os... A gente não sabia atender direito. A gente não sabia. A gente foi aprendendo as coisas, né? Porque todo mundo era funcionário e, de repente, um dia nós viramos uma empresa, né? Cara, eu lembro que tinha uma empresa de dublagem na Muda, no Rio de Janeiro, na Tijuca, perto da subida do alto. Será que é a Delarte? Eu não lembro. Cara, eu não lembro. Não era a Herbert Pictures. Herbert Richards. Herbert Richards. É, que fechou também muitos anos atrás. Mas essa era gigante, né? Essa era famosa. Sim, ela chegou a ter 90% do mercado, uma época. Eles eram gigantescos. Herbert Richards. Todas. A edição da tarde era tudo Herbert Richards. É, eles faziam quase tudo na Globo, né? A Globo dava o resto. Era isso mesmo. Era um negócio monstruoso mesmo. E, infelizmente, fechou, né? Agora aqui, eu queria voltar antes. Quando foi que você descobriu que a sua voz podia dar dinheiro? Então, engraçado isso. Qual foi o dia? Qual foi o acontecimento que você falou assim? Cara, posso ganhar dinheiro com isso aqui? Eu acho que foram acontecendo coisinhas. Então, eu comecei a ser chamado pra eventos no Brasil todo. Mas você tinha que idade? Deixa eu ver, 25 anos atrás, 24 anos atrás. Acho que, nesse momento, uns 26, 27. Mas você já trabalhava no setor? Sim, sim. Mas como que você entrou no setor? Eu sou filho mais novo de cinco. Quando eu nasci, meus irmãos faziam comercial, teatro. Todo mundo tinha vozerão? Não. Na época, a gente nem dublava. Fazia essas coisas, né? Uma publicidade aqui, uma peça de teatro ali, uma participação numa novela, alguma coisa. Mas porque tem os pais? Não. Sorte, coisas da vida. Na verdade, acho que minha mãe foi num programa, levou meus irmãos mais velhos, acho que eu não era nem nascido, num programa de auditório. E a galera gostou deles. E aí, meu irmão foi chamado pra um negócio lá e gostaram. Aí falaram, pô, traz ele aí de novo e tal. E aí, assim, começou. Aí um vai empurrando o outro, vai empurrando o outro. Precisa de uma criança, tem outro filho aqui, tem não sei o quê. São cinco, já vai embora. E aí eu era mais novo. Então, meu irmão foi fazer teste pra uma peça. Foi minha primeira peça de teatro. Eu tinha quatro anos de idade. E eu dei sorte. Dei sorte, não. Mas, assim, é, dei sorte também. Mas sorte é um encontro de oportunidade, com capacidade. Então, fui ser filho da Bebe Ferreira, com Francisco Milani, numa peça de Tico Buarque de Holanda, com um diretor italiano. Era um troço grandioso. Chamava A Gota d'Água. E ali eu tinha quatro anos. Era uma criancinha. Eu vejo meus filhos, cara. Falo, não é possível que eu fazia essa porra toda. Eu... Cara, com quatro anos... Os bastidores... Você tá lá, dei. Que loucura. Eu decorei a peça. E aí eu fazia sozinho a peça lá atrás. Os caras adoravam. Eu imitava os diálogos dos atores. Aí me indicaram pra uma peça quando eu tinha seis anos de idade. Era Tistu, o menino do polegar verde. E era o teste pro protagonista. Só que, obviamente, as crianças da peça tinham dez, onze, doze, treze que foram fazer o teste. O personagem tinha seis anos. Eu era o único que tinha menos de dez anos. E eu fui bem. E o diretor foi um maluco de falar... Vamos por esse moleque. Porque, cara, é coisa de maluco. Não faz sentido. Eu vejo meu filho e falo, não faz sentido você botar uma criança desse tamanho. Era o protagonista. Dançava, cantava. Não saía de cena. Você carrega o espetáculo, né? Então, ali foi um startzinho. Porque aí o elenco todo falava... Caralho, esse moleque, esse moleque, esse moleque. Então começaram a me indicar pra tudo. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa. Entre elas, entrei na dublagem. Foi meio que assim que a gente foi parar na dublagem. Mas fazendo de tudo. Aí, quando chegou aquela parte, aquela época que você termina o terceiro colegial, ser ator é aquela coisa. Será que vai dar certo? Será que vai dar dinheiro? Será que... É um monte de será. E aí eu fui fazer. Eu tinha um irmão, já que era advogado. Falei, vou fazer direito. Porque se der merda, eu bato lá na porta. Arrumo emprego pra mim. Me ajuda aí. E eu me formei em direito. Mas eu nunca trabalhei. Porque aí, no meio da faculdade, eu resolvi largar todas as coisas e falar... Vou pra dublagem. Que era o que eu gostava de fazer. E aí deu super certo. A partir daí que nasceu o Goku. Comecei a pintar o Bob Esponja. Comecei a fazer um monte de coisa. Depois me tornei diretor de dublagem. E aí comecei a participar de eventos. E aí comecei a ganhar um dinheiro extra, vamos dizer assim. Porque eu ganhava só o que era pertinente ao trabalho de dublagem. Aí comecei a ganhar um extra. Aí começou a pintar umas lucções. Mas fazendo eventos... Fazendo eventos. Como um convidado. Como a voz do Goku. Ah, tá aqui o dublador do Goku. E aí respondia perguntas e tal. Fazia isso que a gente... Começou o Goku. Como é que veio o primeiro convite? Que te botou em outro nível. Foi depois do YouTube. Depois do YouTube eu comecei a perceber que as pessoas me tratavam diferente. Não, não, mas já... Tá. O YouTube então foi a virada de chave. Deu impressionado. Tipo assim, cara, aqui tem mais dinheiro do que esse dublador. Isso, isso. Mas quando foi o primeiro convite que mudou a tua história? Foi o Goku ou o Globo Esponja? Ah, o Goku. E como é que aconteceu isso aí? Pelo telefone, fax, e-mail? Boa pergunta. Eu acho que foi através do estúdio. Entrar em contato com o estúdio. Porque ninguém tinha meu contato. Ninguém... Eu não tava... Esse outro estúdio que você era só... Na Alamo. Entraram, porque era dublado lá. Entraram em contato. Aí passaram o contato pra mim. Entram em contato. Aí nem sabia cobrar. Cobrei... Eu cobrava um valor baixo. Até com o tempo você começa a perceber que não. As pessoas estão me dando um valor maior do que isso. E aí eu fui percebendo que isso era no Brasil todo. Era muito carinhoso. Era muito grandioso. Independia de classe social, de idade, de região do país. Era uma coisa muito grandiosa. E aí eu também pensava... Beleza, legal, maravilhoso. É muito gratificante. É uma renda extra. Mas eu preciso aproveitar mais disso. Aproveitar no bom sentido. Não se aproveitar. Mas utilizar isso de uma forma... Também que faça sentido como negócio. E aí que surgiu a ideia de começar a virar uma marca. Eu tive uma lojinha virtual. Eu comecei a cobrar um outro cachê pras coisas. Eu percebia que às vezes uma empresa que queria uma locução interna... Queria a minha voz específica. Queria... Não, eu quero um Wendell fazendo isso. Não era... Eu quero um locutor. E aí eu fui percebendo isso. E aos poucos fui sentindo. E hoje eu faço muito uma coisa que nunca se imaginou que um dublador faria. Que é publicidade. Não como ator. Então eu faço bastante público no meu Instagram. Palestras, empresas e tal. Nunca se pensou que um dublador... Então eu já fiz Burger King. Já fiz Havaianas. Já fiz... Tipo, é o Wendell. Então isso não se imaginava. E acho que, de certa forma, eu abri um leque de possibilidades para outros dubladores. Para eles perceberem que... Cara, dá para ser muito mais. Fazer muito mais coisas. Quando você começou o teu canal de YouTube? Porra. Ah, já sei. Eu não sei com precisão. Mas faz uns sete anos, talvez. Faz 2017. É, por aí. Porque a minha mulher, ela trabalhava no audiovisual, né? E ela sentia... Juntou as coisas. Eu falava... Cara, dá para ser maior do que isso. Dá para criar um negócio novo. Uma coisa nova. E ela gostava de audiovisual, de produzir e tal. E aí ela falou... Vamos fazer um canal no YouTube. Que raro. E aí eu... O quê? O cara... Não. Eu sou velho. E eu falei... Faz tempo que eu não falo para uma câmera diretamente e tal. Não sei o quê. Então eu fui um pouco contra no começo. Mas aí ela pegou no pé e falou... Tá bom. Vamos lá. Aí comecei a fazer meio atrapalhado, meio sem graça. Mas o público foi reagindo de uma forma tão legal e carinhosa que eu comecei a curtir. Comecei a gostar. Aí eu comecei a me sentir na obrigação de fazer vídeo, de criar conteúdo e tal. E aí a coisa foi crescendo do jeito que a gente se assustava. Tipo, você faz um vídeo e dava um milhão e meio. Como assim? Um milhão e meio assistiu o vídeo. Sabe? É muito, muito... Foi muito legal. As coisas foram acontecendo. E, Wendell, qual que é o personagem que você mais gosta de fazer? Aquele que você não tem mais saco de fazer. O que eu mais gosto, assim... Não tem muito de personagem. Eu gosto de estar fazendo, né? Mas, assim... Atores. Então, o Edward Norton. Eu adoro dublar. E quando é ele, eu fico contente. Robert Pattinson. Eu gosto de dublar. Como é que é? Como é que é? Cara, é tudo minha voz normal. O que muda é o jeito que o personagem fala lá. Então, às vezes, o cara é mais introspectivo. Às vezes, ele é maluco. Às vezes, eu vou mais na vibe e intensidade do personagem do que na voz. A voz é meio que a mesma. Então, eu fico mal feliz quando alguém descobre que, pô, o Bear Grylls e o Cake Boss é a mesma voz. Eu nunca percebi. Eu acho o máximo. Porque é absolutamente... Eu não mudo nada na voz. Porque é um ser humano falando. Então, eu falo normal. O que muda é o jeito que os caras falam. As palavras que eles usam. A vibe mesmo, né? E quando você veste o personagem, que a gente costuma usar esse termo, o público não percebe muito. O público normal. O cara que é fã de dublagem, sim. Desde o Crepúsculo, eu dublo ele. Agora, como é que é a preparação para fazer uma dublagem? Você assiste o filme uma vez? Assiste duas? Assiste três? Ou não? Assiste zero. Zero. O estúdio marca com você. Ó, segunda-feira, das 10h às 17h. Vamos gravar um filme. Beleza. E quando você chega lá é que você sabe se é drama, se é comédia, se é documentário, se é uma série. É só na hora. E aí o diretor te dá um briefing, né? Tipo, ó, teu personagem é um psicopata, ele é um cara mais contido e tal. Mas, na verdade, tudo ele tá fazendo de uma forma já meticulosa e tal. Então, você já sabe. Aí, a gente grava de pedacinho em pedacinho. Assiste ali um minutinho de cena, grava. Assiste de novo. Se assiste em uma, duas, três vezes, sim, no original. Aí, então, só que você já sabe o briefing. Às vezes, até o diretor te conta a história inteira. Então, você passa a observar o que o personagem tá fazendo, como ele tá fazendo, já sabendo um pouco da história dele. Mas, é tudo na hora. E daí, você tem o texto. Traduzido. Você vai lendo o texto aqui. Você tá com o papel aqui, lendo, assistindo. Isso. Um peixe no olho, outro no gato. É aqui, 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 aqui. E fazendo a entonação da voz. Exato. A pausa. É, porque não tem problema também de estar olhando, né? Exato. Porque é só a voz que tá pegando. Exatamente. Tu pode, tipo, ler, olha, tendo entendendo a cena. É isso mesmo. E, de vez em quando, tem erros, tem que voltar do zero. Toda hora. É muito porque você ensaia e tenta. Dá certo ou não dá. E aí, você vai... E daí, o diretor que fala, vamos regravar. Isso. Ou vamos voltar só naquela fala que não ficou boa, a inflexão não é essa. Gritou demais. Às vezes, fala, não, é tudo mais baixinho. Um filme de terror, por exemplo. É tudo aqui o tempo inteiro. Não tem emissão de voz. Até pra, pá, dar aquele impacto musical, não sei o que. Então, é tudo... E aí, você tem que sentir essa vibe do filme. Ou do personagem. Qual foi a dublagem mais longa que você já ficou no estúdio? Cara, foram duas. Uma é um filme muito legal, chama Anomaliza. Que é sobre um cara... Quase não tem personagens, assim. É um cara que tem uma doença. Que meio que existe. Onde ele ouve todas as vozes igual. Todo mundo tem a mesma voz. A mulher dele, o filho dele, o cara da padaria, o rádio, a TV. Ele só ouve a mesma voz. E aí, um dia, ele ouve uma voz diferente de uma mulher e ele enlouquece. E eu faço a voz. Então, eu dublei todo o resto do filme. Todo o resto do filme. Foi coisa demais. Tem uma cena... É fogo. Caramba, que loucura. Foi cruel. Tem uma cena que ele tá com essa menina no restaurante de um hotel. Um restaurante grande. Todo o burburinho, o vozerinho que a gente chama. Então, o garçom, a garçonete. Uma turma de amigos que tá conversando, bebendo e tal. E rindo. Tudo aquilo é minha voz, assim. Eu tinha que fazer 500 vezes aquela cena. Pra ir preenchendo cada grupo, cada pessoa que tava ao fundo. Porque como ele só ouve a mesma voz. Não fazia sentido ser outras vozes. E aí, você dublava homem, mulher, criança, velho. Sem fazer... Sem mudar a voz. O que mudava era o jeito que a pessoa fala, né? A maturidade na forma de falar. Ou a feminilidade. Então, foi um trabalho embaçado. Puta, cara. Eu lembro que eu ia viajar. Nossa Senhora, foi... Eu devo ter gravado umas 30 horas. Só eu. Mas você gravou o quê? Uma semana? Duas semanas? É. Uma semana. Uma semana. E um outro filme que tá na Netflix. Chama Seis Vezes Confusão. Que eu dublei o Marlon Wayans. Ele faz sete personagens no filme. Aí sim, era a voz caricata e tal. Mas também foram, acho que, 28 horas de estúdio. Só eu. Um filme demora de 20 a 30 horas pra gravar. Um filme inteiro. Cada personagem. Não. O tudo. Tá. Aí, tipo, esse só eu foram 28 horas. Então, foi como se eu tivesse feito um filme sozinho, basicamente. Você sabe quantos personagens você já dublou até hoje? Personagens não. Mas eu já dublei, sei lá, mais de 20 mil títulos. Mais de 20 mil títulos. É, porque são muitos anos fazendo. Porque o dublador, às vezes, ele dubla 3, 4, 5 filmes no mesmo dia. Oi? É, porque você faz o protagonista, mas você também faz a pontinha, um coadjuvante, um documentário. Então, é muita coisa. Um dublador que ele tá inserido no mercado, ele grava todos os dias, tipo, das 9 às 22. E como é que fica a tua voz, cara? Ah, é uma ferramenta que já tá razoavelmente treinada, né? Vamos dizer assim. Mas eu, por exemplo, eu tenho bastante pigarro. Quando eu faço Bob Esponja, é roquidão certo, assim, no durante eu vou ficando roco. Mas você tá um pouco acostumado também a lidar com isso. E aí, no dia seguinte, você tá bom. Então, acho que por conta dessa, de ser uma ferramenta que tá bastante fortificada, né? 20 mil títulos. É, bastante coisa. Caramba, cara. Que louco. E, cara, chega o fim do dia, você tá exausto. Sim, tem dia que você tá azureto. Porque o desgaste, ele é muito mental. Não é nem tanto da voz, que você tem que decorar os trechinhos. É um desgaste, você tem que fazer igual. Pausa aqui, pausa ali, não sei o que. Tem que pensar muito rápido. Uma parte do cérebro tá absorvendo o inglês, a outra tá falando em português. Você tá lendo, interpretando e raciocinando um passo à frente o tempo inteiro. Então, mentalmente é cansativo. E o texto você faz idêntico ao que tá escrito ou você muda uma coisinha? Existe a tradução, mas você precisa mudar, às vezes, ou pra ter um lip sync melhor, às vezes pra naturalidade. É muito comum a gente cortar palavras ou acrescentar palavras porque não tá cabendo a tradução, o número de palavras. E aí você tem que sentir. Então, tem personagem que fala, você está bem? E tem outro que fala, você está legal? Então, também tem isso. O tradutor, ele meio que só traduz. E o ator, não, obrigado. O ator, ele dá aquela adaptada pra ter a famosa versão brasileira, né? Pra você dar naturalidade, coloquialidade pra coisa. E, cara, de todos esses artistas que você conheceu, assim, você chegou a conhecer muitos pessoalmente? Você emprestou sua voz? Sim, eu conheci o Sean Astin, que é o Sam do Senhor dos Anéis. É o gordinho que ajuda o Frodo na... Que errado. Então, eu conheci ele. O cara muito bacana. Ele foi muito legal. Ele brincou, pô, me dubla aí e tal. Aí ele ficava aí eu falando qualquer coisa. Foi na CCXP, aí ele me deu a... Ele assinou minha credencial, né? Para a voz dentro de mim e tal. Ele foi muito generoso. Conheci o Buddy Valastro, né? Que é o Cake Boss. Estive com ele três vezes também. Um cara muito, muito bacana. Muito gentil. Ele é preocupado em ser gentil, sabe? Você percebe. Que mais? Eu conheci o Maloenhas. Quem foi o mais é Ruela, assim? Mais é Ruela? É, que não te deu muita bola. Vai, você me dói, legal, bacana. Cara, eu acho que nem... Lá fora eles respeitam demais a profissão do voice actor. É uma coisa que eles admiram. Tanto que o cara que fez a voz do Gollum originalmente, o cara é super respeitado e tal. Até passaram a chamar ele para atuar fisicamente como ator e tal, porque eles são muito bons. Eu conheci o Tom Kenny, que é a voz original do Bob Esponja. Foi um encontro bacana, divertido. Até o cara que faz o Patrick, zoou ele, né? Porque a gente brincou, ele falando em inglês e eu em português. E aí o cara zoou e falou, porra, ele é melhor que você e tal. Mas não, cara, eu acho ele monstro, assim. Então esses caras são muito respeitados lá fora. Então eles tratam da mesma forma, assim. Mesmo porque muitos dos filmes de desenho animado, principalmente os da Pixar ou de outros estúdios, são os próprios atores que fazem o voice action deles. Isso, e eles também sentem o quanto dói, né? Exatamente. Então você vê os Will Smith, que já fez vários, com a voz dos personagens. É irado. Porque tem essa coisa aqui, né? Do tipo, ele não pode atuar como ele atua. Fala, não, cara, tem um microfone, você não pode ficar fazendo muito barulho, né? Então tem toda uma coisa que complica a tua atuação, né? Ela tem que estar muito só aqui. Isso atrapalha, né? Dificulta. É um elemento que te dificulta a ser natural. E, cara, quando você... Você deve dublar muitos filmes de muitos países diferentes. Provavelmente muito mais dos Estados Unidos, porque é o lugar que tem esse setor de cinema, de filme, muito mais consolidado. Mas que vem mudando, né? Por causa dos streamings e tal. Como que é dublar em outras línguas que não sejam em inglês? Tipo espanhol, turco... É cruel. O espanhol... São dificuldades, né? O espanhol, você vê aquelas novelas mexicanas, né? A gente sempre acha ruim. Um é porque também não são grandes obras. Mas, assim, a língua é muito parecida. Tem muitas palavras que são iguais. Então, o movimento labial precisa ser mais preciso. E isso é difícil de fazer. Que nem você dublar alguém em português. Um tiquinho que tá fora, qualquer um percebe. Então, tem essa dificuldade na língua latina, assim, no espanhol. Línguas que você não encontra referência de nada. Porque no inglês, ou italiano, ou francês, às vezes você tem uma fala muito grande, mas você percebe algumas palavras. Então, você sabe onde tá no texto. Agora, você pega um mandarim, alguma coisa assim. Você não faz ideia de onde que ele fez a pausa. Ele, de repente, parou. Mas ele tem mais falas pra... Tem mais coisas. Tá, onde que ele parou? Foi em porta? Foi em feijão? Foi em agulha? Foi em eu te amo? Onde é que tá essa pausa? Então, eles dão um trabalho desgraçado. É um garimpo de palavras. É um garimpo de palavras. Tem a questão de ritmo, né? Mas na hora que você tá fazendo, você tá ouvindo em inglês e falando? Sim, falando junto. Exatamente. É um exercício de doido. Caramba, cara. Que loucura. O coreano que tá fazendo muito sucesso, né? Os doramas, key drama. Tá fazendo muito sucesso. É um pouco difícil. Por causa de movimento labial. Que eles têm, às vezes, umas finalizações tipo... Que a gente não tem. Imagina, falando contigo. É, então. É difícil você colocar isso na boca, em português e com naturalidade. Então... Mas como que você faz? Rezando. Não, mas como que você coloca o ó? Você coloca alguma entonação? Ou você fecha tipo assim? Às vezes esse ó não tem movimento, vamos supor. Então você pode parar antes. Tipo, e aí, tudo bem? Não precisa dizer tudo bem. Você não precisa ir até lá, porque o movimento acabou. Então tem uns truquezinhos que você vai achando. Mas às vezes... Fica difícil. Às vezes não adianta. É babaluga luxo. É, às vezes é cruel. Não tô te fazendo. É, um Bob Esponja, por exemplo. Sei lá. De repente ele fala... É... Não, mas uma personagem, uma mulher. Fica mais fácil o exemplo, né? Fala... Obrigada. Sei lá, lá em inglês tá... Thank you. Vai vendo gracinha. É. Aí vai falar... Obrigada. No you. Não faz sentido. Fica ruim, né? Fica feio. Então ali você muda um pro... Eu que agradeço. Então você tem que ir achando soluções. É cruel, cara. Me too. Eu também, né? Sei lá. Tem umas coisas complicadas. E aí, inteligência artificial nesse universo da dublagem. É, hoje no TikTok, por exemplo, tem muita ferramenta de dublagem, de mudança de idioma, de tipo de voz e tal. É, meio que democratizando a dublagem, meio que até de certa forma deixando mais natural até assim. Tipo, cara, faz o teu vídeo e faz inglês e tal. O que é muito legal. Como é que você vê o seu mercado, a sua profissão sendo ameaçada por essa tecnologia? É, hoje em dia tá uma loucura. Tá uma polvorosa, né? O mercado de dublagem, estúdios, atores, todo mundo muito preocupado com isso. Tem gente que acha que vai acontecer amanhã. Vai acabar a profissão, né? Eu tenho conversado com as pessoas, né? Os atores, especialmente, acho que estão mais aflitos. O que é compreensível, né? Porque a gente vê alguns vídeos na internet que são incríveis, né? Sim. Mas, uma coisa é eu sentado aqui, a câmera em mim. E aí você fazer, mudar o movimento labial, colocar a voz e tal. A gente não sabe quanto tempo, se foi apenas um clique ou se teve um trabalho um pouco maior pra aquele resultado. E aí são vídeos de alguns minutos. Outra coisa é um filme, né? De uma hora e meia, duas horas, com um monte de gente na tela, um monte de gente falando. Existe aquela questão que eu falei do vozerio, que são os sons atrás, né? Tipo, tem um acidente, aí tem policial, bombeiro, curiosos, doentes, todo mundo ali falando. Então, isso torna um pouco mais difícil. Tem a qualidade que o público brasileiro gosta, né? Então, hoje, 80% aproximadamente do público brasileiro vê dublado. Bastante gente. É muita gente. É muita gente. A gente se surpreendeu, assim, quando soube desse número. Então, é um mercado que gosta de dublagem, independentemente de idade, classe social, região do país e tal. Então, é muito consumido. E o público espera uma determinada qualidade. Tanto que, quando não tem essa qualidade, se reclama muito na internet. Ou se reclama nos próprios canais de comunicação, né? Dos streamings ou dos canais e tal. Hoje em dia, é um público que opina demais sobre a dublagem. Então, os grandes players, por exemplo, têm bastante cuidado, vamos dizer assim. Têm departamentos de controle de qualidade técnica, controle de qualidade artística, escolha de vozes, consistência, tradução. Os grandes players, eles acompanham todo o processo porque eles exigem uma determinada qualidade. O que dificulta, pelo menos aqui no Brasil, um pouco a implementação dessa inteligência artificial, substituindo tudo tão cedo. Por outro lado, também vai dar longevidade ao seu trabalho, né? Porque você não vai precisar... Você vai poder fazer a tua voz virar uma inteligência artificial e aí você vai conseguir... Exato. Os atores têm essa preocupação, o que eu entendo do tipo... Ah, pô, vão usar minha voz e aí já era. Então, a discussão é um pouco sobre regulamentação. Tem uma lei que regulamente isso de alguma forma. E também até de negociação. Tipo, ok, você quer usar minha voz? Tipo, alimentando uma inteligência artificial? Beleza, mas como nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fechar esse valor e tal? Então, essa é uma discussão também longa e importante que aconteça. O que mais? A gente não sabe o custo... Eles não sabem o custo disso. No dia que tiver a ferramenta absolutamente perfeita, quanto o Tom Cruise cobra para autorizar a utilização da voz dele em 100 línguas? Quantos atores... Então, às vezes você tem a ferramenta perfeita, mas o custo não faz sentido. Exatamente. Então, e outra. Quando forem utilizar, vamos supor, está tudo resolvido, fechou e tal. Muito provavelmente, pelo menos no começo, vai ser preciso ter o dublador. O cara vai dublar o Tom Cruise e aí depois aperta o botão e transforma aquilo em português. Porque se você for direto para a tradução, a partir do speech, não vai ficar do português falado. Ou aquilo que eu falei, um personagem fala você está bem, o outro fala você está legal. Alguém vai ter que traduzir. Exato. Respeitar as pausas. E depois vai entrar a voz do cara. E tem a interpretação, né? Às vezes você só vertendo... Perfeito. Às vezes a... Como é que eu posso dizer? A palavra mais forte, onde o cara colocou maior intensidade, não vai ser a mesma que em português tem que ser. Então, fatalmente, pelo menos no início, que se vê, pelo que eu converso, um início que se vê daqui a uns oito anos, ainda é fundamental a presença no dublador para realizar o trabalho. Muito bom. Então, eu acho que ela deve entrar no mercado, porque não faz sentido também você barrar a tecnologia ou avançar a tecnologia. Existe um desespero, acho que maior do que o necessário, porque quando inventaram os softwares de tradução, os tradutores acharam que ia acabar a profissão deles e não acabou. Eles traduzem até hoje para filmes e... Whatever. Quando falaram... Falaram que ia acabar o papel. Seja TV a cabo. É, vai acabar a TV a merda. O rádio vai morrer. Exatamente. Então, eu acho que a única importância é regulamentar para não virar uma... E o ser humano é vintage, né? Adoram a coisa vintage. Exato. E aqui, especialmente, a dublagem vira clássico, né? Então, o Chaves não é o Chaves sem aquela dublagem e tal. Se redublar o Chaves... Então, a gente tem essa boa sorte aqui no Brasil. Mas existe uma... Eu também era mais preocupado até vender minha empresa. Então... Porque não faz sentido, tipo, a maior empresa do mercado de dublagem e... E... Não ia falar sub-title. E legendagem... Do mundo? Do mundo. Comprar um estúdio. 75 anos, 34 pais aí. Isso. Agora, 35. 35 do Brasil. Não faz sentido eles comprarem um estúdio. Se... Não, daqui a pouco a gente não vai precisar mais deles. Não faz sentido. Então... E é isso. Os grandes players, além deles se preocuparem com qualidade... Tem toda uma agenda de respeito ao ser humano, de diversidade, de inclusão... É, que sempre foi o desafio da arte, né? Não sei o que e tal. Então, não faz sentido, né? Sei lá, uma grande empresa que tem um nome azelado, vamos dizer assim, Que diz buscar sempre um approach humano. Falar, não, agora a gente vai tirar esses caras, todo esse mercado aqui, vamos... Pegaria mal. Então, eu acho que tem vários elementos aí que protegem, mas que é uma realidade... E que eu acho que a gente tem que aprender a como usar... Como isso vai ser melhor para o cliente final, para o espectador e até para os atores, né? Eventualmente, Bob Esponja, sei lá. Amanhã, eu estou sem voz, eu estou cansado ou sei lá o quê. Ô, Viacom, quer gravar minha voz, formar um banco e aí você tem a dublagem de Bob Esponja para sempre sem mudar a voz? Porque quando eu morrer, ou quando eu cansar, ou quando eu ficar velho, ou sei lá, tem um acidente e eu perco a voz, você nunca vai mudar a voz do seu personagem? Porque o desenho nunca vai mudar. Então, é interessante que a voz nunca mude. Sabe, então a gente tem que pensar também não só em, meu Deus, vou morrer, vou perder o trabalho. É como isso pode agregar para mim como ator. Isso é uma loucura, né? Que eu lembro que tinha uns desenhos ou até alguns filmes ou seriados, né? Você ouvia a mesma voz, de repente, você vê que mudou o estúdio. Caramba, cara, o que é isso? E atrapalha a experiência, né? Caramba, pô. Eu estava acostumado ao... Você não tem noção da importância da voz até acontecer uma mudança dessa. O Game of Thrones, eu acho que foi na quarta temporada, eles trocaram todas as vozes praticamente, porque era feito no Rio de Janeiro e veio para São Paulo. E naquela época não tinha gravação remota, que nem tem hoje e tal. Então, mudou tudo. Mudou tudo. E aí eu fiquei pensando no deficiente visual. Acabou a série para ele. Ele não tem mais referência de quem é quem. Aquilo é terrível. O cara está assistindo. Então, tem o seu valor, né? Como produto audiovisual. E Wendel, fala um pouquinho mais sobre a venda da Unidub para o Ayuno. Como que... Da onde surgiu o approach deles vindo em... Você acha que eles compraram o Wendel ou eles compraram o estúdio? Eu acho que eles... E da onde veio a tua vontade também de querer vender. É, muito louco. Eu acho que eles compraram o que a Unidub se tornou. A gente se tornou referência mesmo no mercado de qualidade técnica e artística. Vocês hoje, só para a galera entender, vocês são uma produtora de audiovisual, o foco em dublagem... Isso. Legendagem, audioviscrição, legendagem... Isso. Localização de game... E aí você tem uma equipe tanto técnica... Isso. Quanto de dubladores. Os dubladores a gente trabalha com todos os dubladores do Brasil. É tudo freelancer. Entendi. Então a minha equipe são os técnicos, toda a parte técnica e a parte de produção, de gerenciamento de projeto, esse tipo de coisa, atendimento ao cliente e tal. Os diretores são seus ou são freelancers? É tudo PJ, mas eu não permito que eles dirigam em outro lugar, porque tem estúdios que tem diretor que trabalha meio período num lugar e meio em outro. Como eu criei uma cultura da empresa, primeiro, não faz sentido você... De um para o outro. E eu tenho um método, vamos dizer assim, de dirigir ou de enxergar o produto, enxergar a dublagem, que é um dos diferenciais da empresa. Então, se você pode ter o Ender dirigindo aqui e o acular... Perdeu a sua mágica. Exatamente. Então, assim como os técnicos de captação, tem técnico que é freela e trabalha em dois estudos, às vezes três. meses, eu montei a minha equipe, porque eu acredito nesse envolvimento com o trabalho, nesse entendimento, numa cultura, numa forma de entender o que é o nosso trabalho. Então, a gente criou lá o Uniduber, quem trabalha lá não é isso, aquilo, aquilo, outro financeiro e tal. Não, você é um Uniduber. Então, todos nós, a gente fala, o que você faz? Se um dia te perguntarem no almoço, em qualquer lugar, o que você faz? Eu ajudo a contar histórias do mundo inteiro em português. Gerardo. É isso que eu faço. Eu levo sonhos, magias, porque a gente tem que pagar em dia todo mundo certinho, a casa tem que estar linda e bonita, o atendimento tem que ser... Tudo isso contribui para o ator chegar e fazer um trabalho diferenciado. Então, é fatal. O ator entra num determinado estúdio e trabalha de um jeito, entra no nosso e trabalha de outro. Porque já entendeu como é que a gente funciona, o que a gente espera, o que a gente quer e o que a gente dá em troca também. Então, a minha equipe trabalha só comigo, só com a gente. E daí, como que veio essa vontade de vender a companhia ou o approach deles, como eles vieram para você? Então, eu sempre achei que isso ia acontecer um dia. Eu razoavelmente esperava, porque vocês sabem mais do que ninguém, as dores de você ter um negócio. Você trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você se preocupa com as pessoas. O nosso mercado tem uma sazonalidade grande. Então, poxa, eu não quero um dia mandar alguém embora, porque caiu demais o faturamento. Eu, no caso, resolvia tudo. Desde brinde para o cliente, caneca, falta isso, falta aquilo. Ih, aconteceu tal coisa, quebrou não sei o que lá, deu um problema com tal filme. Você gerenciar tudo isso é extremamente desgastante. Os atores... Pô, a gente está falando de muita gente, né? Eu trabalho com uns 400 por mês, mais ou menos. Cacete. A gente paga uns 400, 500 atores por mês. Não sempre os mesmos, porque as vozes variam. Mas é isso. Então, você tem problema de contratos, tem problema de relacionamentos, tem problema de atraso. Tem problema de horário, tem problema de ego, tem problemas, às vezes, de questões... Não vou dizer sindicais, mas é... Sei lá, de reajuste, visto daquilo... Negociação. É, então, tudo isso é muito desgastante, né? Então, tinha vezes que eu ficava muito cansado, estressado, às vezes levava isso para casa. E a gente prejudicava com um produto também. Também. E você estava estressado por um problema e tinha que entrar para fazer uma dublagem. E no relacionamento, com os próprios atores, às vezes. Às vezes, você quer matar um por alguma coisa que aconteceu. Ou numa mesa ali de negociação com alguns representantes. Conversa, conversa, combina o negócio e tal. De repente, acontece outro. Você fala, caramba, não foi isso que a gente conversou na reunião. Ou, às vezes, um cara, sei lá, fala... Ah, eu acho que nós estamos preocupados com a qualidade. Aí, eu falava, mentira. Não, lógico que estamos. Mentira. Você chega atrasado em todas as gravações. E aí, quando você chega atrasado, o que você faz? Você quer recuperar o tempo perdido. O que você faz? Você corre. Então, você não está preocupado com... Se você está preocupado com a qualidade, é tudo. É a tua nota fiscal ser tua, não sei, uma nota comprada. Envolve muita coisa. A qualidade não é o teu talento na estante. É pensar no todo. Então, tudo isso, às vezes, gera um desgaste que, às vezes, te cansa. Então, você tirar um determinado peso dos ombros é bom. E você ter uma grande empresa como essa... Agora, com o tempo, a gente, quando estiver tudo ajustadinho, a parte financeira é da parte financeira. Eu talvez possa me dedicar mais a ser aquela... Cara, a gente fala tantos termos em inglês. A ser aquela... Aquela liga. The glue. É isso. É o que você deu na cabeça. Eu sabia. Estava me evitando. Glue, cola, pô. Ser aquela pessoa que liga a equipe, que mantém tudo, né? Então, eu vou poder... É o maestro. Dar mais tempo às pessoas, fazer mais o feedback. Nesse último ano, que a gente estava negociando bastante e não sabia quando a coisa... Ficou tempo de negociação. Quase dois anos. Caramba, que loucura. E na minha cabeça, por não conhecer, falei... Ah, acho que em dois, três meses resolve. Se vai ou não vai. Puta, ignorância. Mas isso até atrapalhou um pouco a minha gestão. Porque eu ficava na dúvida, às vezes, se eu faço isso agora ou não faço. Será que vai aparecer quando... Pode ser comigo também. Nossa, eu imagino que seja... Aí eu tomei a decisão de ficar focado no M&A e deixar o meu... Na época, o CEO, que era o Jordão, meio que focado no negócio. E aí a gente traçou um plano ali pra, tipo... Cara, vamos buscar eficiência. Eu não tinha muito ninguém. Então, isso me atrapalhou bastante, né? Então, acho que, por exemplo, no último ano eu não fui um cara muito próximo da equipe. E vocês faturaram quanto no último ano? Será que eu posso falar? Mas se puder, também não tem problema. Né? Não tem problema. É porque tem muitos concorrentes. Então, não tem problema. Vamos, eu passo. Eu falo depois. Fala pra gente aqui. Quem quiser saber... Vai estar legendado depois. É, vai estar no closed caption do YouTube. Manda um WhatsApp pro Alfredo. Manda um direct. Compartilha o episódio e manda um direct. Então, eu senti que eu não fui um... Não tava muito presente, assim, né? Com a equipe por conta disso. Me atrapalhou um pouco. Então, eu tinha essa preocupação do peso que é lidar com tudo isso. De não estar tão perto também da área artística, que é um dos diferenciais que a gente vende. A questão financeira mesmo, porque isso te dá um respiro, né? Uma tranquilidade, né? Pô, eu tenho três filhos. Então, eu trabalho desde os quatro anos de idade. Então, você fala, poxa... Chegou a hora. É, tem uma recompensa aqui. Eu posso puxar um pouco o freio de mão. Ou, daqui a um tempo, me dedicar especificamente à parte artística. Tá mais junto dos caras ali. Eu percebo que existe até uma janela que... Tá no começo do começo. Mas eu percebo que talvez existe uma janela pra uma expansão profissional minha. De repente, ir pra outros países. Ou dar... Ai, me fugiu a palavra. Não é assistência. Uma assessoria. Exato. Porque... Por quê? Porque a nossa empresa, particularmente a Uniderby, ela é muito... Claro, a gente tem um monte de coisa pra melhorar. Porque a gente começou pequenininha. Então, você vai... É que nem São Paulo crescendo. Vai crescendo desordenadamente. Então, a gente foi fazendo... A gente trocava pneu com o carro andando o tempo inteiro. Mas isso também deu casca pra equipe. Então, a gente é muito... A gente resolve problemas. A gente não sofre com a gente. Ou não recebe buchos. Já aconteceu quando eles falaram... Como é que vocês fizeram tal coisa? Se todos os países devolveram pra gente... Tem um negócio que se chama EME. Que é um canal de músicas e efeitos. E tinha um problema na EME de um filme. E aí, todo mundo devolveu. Ó, tem um problema no time code e tal. E a gente nem... Porque você tem os canais. Tem um canal da voz em cima. Daí você muda a voz e coloca o de cima. E fica o resto acontecendo. Exato. Então, tudo isso vem pronto. O somzinho do ar-condicionado. Quando mexe aqui. Todos os tipos de sons. As músicas. Já vem pronto. E aí, tinha um filme que tinha uma falha na EME. E a gente nem perguntou. Porque o cara falou... Meu, eu tava fazendo a EME. Meu, dá pra fazer uma gambiarra? Dá pra... Não, dá. Peraí. Pra resolver, mandamos um filme. Eles... Que porra é? O que vocês fizeram? Aí a gente falou, né? Não, a gente manipulou a EME. Não, não pode. Não sei o que. Mas tudo bem. E aí, eles devem ter falado pra todo mundo. Ela faz isso, isso e isso. Porque não tinha outra EME. Tem que gravar o filme todo de novo. É, o cara precisa produzir outra EME. Deve ser um inferno. Então... Que louco. Então, a nossa equipe é muito boa. Nós nunca perdemos um cliente. O primeiro tá até hoje. O segundo tá até hoje. O terceiro tá até hoje. A gente tem uma reputação muito boa. dita pelos clientes. Então, eu acho que eles... E muda alguma coisa agora pra eles, depois dessa aquisição? Acho que sim. Porque eles podiam comprar qualquer empresa. Não, não, não. Pra eles, pros clientes. Não foi exato. Foi uma pergunta. Todo mundo perguntou isso. Primeira coisa, né? Porque aqui é o Wendell. Tô falando com o Wendell. Confio no Wendell. No meu querido Bob Esponja. Todo mundo perguntou isso. Por que isso? A gente tem uma relação muito boa. E muito assertiva. Então, isso foi uma das bases da negociação. E aí, depois também, eu percebi que não era eu querendo manter a equipe. Eram eles querendo não perder a equipe. Então, isso foi muito bom. É difícil tranquilizar a equipe. Porque fica todo mundo com medo. Vai mudar tudo. Vamos mandar embora. Agora só quem fala inglês. E não sei o que. Não, calma, gente. Tal. Os clientes todos receberam esse feedback. Não, vai se manter tudo igual. Então, na verdade, a ideia é a gente melhorar o nosso atendimento. Em termos tecnológicos, em termos de estrutura e blá 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 blá. Porque eles têm estúdios, por exemplo. Nós temos um estúdio de mixagem Atmos. Só que o nosso Atmos é Near Field. Atmos é uma tecnologia. Isso. E que pouca gente tem. Pelo menos no mercado de dublagem. E aí, a gente tem um estúdio desse, mas é para streaming. É Near Field. Existe o Atmos para cinema. O que é Near Field? É pertinho. É, para você ver na TV. Para eu ver na TV em casa, o meu home theater. Exato. É suficiente. Exato. Deve para você ver no cinema ou outra história. É, você precisa de um estúdio 500 vezes maior. Então, por exemplo, a Uno tem. Então, se o cliente falar. Ueda, você dubla esse filme para cinema em Atmos? Sim. Eu vou dublar dentro da empresa. Vai ser dublado em outro estúdio. Não ali dentro. Mas é porque os microfones de captação são diferentes? Não, é na mixagem. Então, a sala precisa ser muito grande. Aí, tem mais caixas de som. E a mixagem é a parte de você juntar as vozes com os efeitos. Ah, tá. Porque daí alguém ouvindo com toda a profundidade do som, como se fosse no cinema. Ele se coloca ali no meio. Até cinemas Atmos tem poucos no Brasil. Que loucura. No Brasil, sei lá. Acho que não deve ter cinco. Mas é algo que daqui a um tempo vai ter. Como era inventaram o 5.1. Depois inventaram o 7.1. E agora tem o Atmos. Então, a gente já tinha para a Near Field. Agora a gente tem cinema. Mas uma coisa que ficou muito clara é isso. E eles trazem mais clientes também? Sim. Porque eles já estão no mundo inteiro. Imagino que eles tenham um grupo de clientes gigantesco. Talvez você não tenha hoje no teu portfólio. Então, eles te dão volume também. Eles têm alguns acessos, vamos dizer assim, lá fora. De conversar com quem manda. Já chega no Brasil. Exato. É aqui. Aí é só, às vezes, uma questão de ajuste de preço. Porque a gente tem um preço, o nosso custo de produção. E, às vezes, essa distribuidora trabalhava com empresas que têm um preço menor. Mas aí a gente vai se adequando, se ajustando. A gente está começando a entender qual é a necessidade e a dinâmica da IUNO. As expectativas que eles têm. Então, é tudo... Mas fale sobre a frase ter chefe. Cara, isso é muito engraçado. Eu tenho falado tanto para me acostumar. Porque é engraçado. O pessoal lá me chama de chefe. Chefe, chefe, chefinha, não sei o quê. No começo me incomodava. Porque, sei lá, eu via pejorativamente. Mas aí depois eu vi também que é meio que babaquice minha. Até porque eles me chamam assim, carinhosamente. Sim. Tipo, é quase uma brincadeira. Então, eu me acostumei a ouvir ser chefe. Aí, aos 49 anos, falar esse é o meu chefe. Foi bem esquisito. Eu tenho forçado isso para ficar natural. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho muito legal que aos 49 anos, pelo menos nesse mercado de dublagem, eu conheço tudo, de ponta a ponta. Agora, começaram uma nova etapa, eu acho isso muito legal. Como ser humano, como pessoa. Puta, eu vou aprender tudo de novo. Eles compraram tudo? Sim. Você é funcionário, executivo deles? É. É engraçado que eu brinco com isso. Às vezes você está numa... O que você faz? O que você faz? Eu sou dono de um instituto de dublagem. Ah, legal. Hoje em dia, eu sou country manager. Porra, country manager. É muito bom. Então, eu estou aprendendo um monte de coisa. Isso também foi uma coisa que me incentivou. Falei, porra, vou viver outra coisa, outro momento. Porque essa parte aqui eu já conheço. E já meio que aprendi a dominar. Então, conhecer essa coisa e ver essa possibilidade de amanhã eu estar no México, estar nos Estados Unidos, estar falando, porra aí, a Unidub é um case de sucesso. O que vocês fizeram? O que eu posso ajudar? Ou o que eu posso aprender também? Porque eu falo, caramba, nunca imaginei que isso funcionasse. E aí tem essa dificuldade. Tu pode botar teu método agora no mundo todo. Exato. Wendel, antes da gente começar a se direcionar aqui para as duas setas finais, que essa daqui tem duas setas finais, não tem uma só, eu ainda tenho uma dúvida aqui. Como que é o processo de escolha dos atores e das vozes? Você falou que você tem mais de 400, 500, que passam por mês lá para fazer um monte de filme, tudo que seja gravação. Como que vocês escolhem? Quem que escolhe? É você? É o próprio filme? É o estúdio? É quase sempre o estúdio, né? Às vezes sou eu. É o estúdio do filme. Não, do filme. Às vezes sou eu, na maioria das vezes são os diretores. O diretor assiste ao filme e aí ele vai em função do timbre de voz e, às vezes, da dificuldade do personagem. Então, às vezes, tem um personagem que é você, cara. É ele, não tem jeito. Só que, às vezes, ele é tão difícil de dublar que aí eu vou pegar uma voz similar à sua e não à sua, porque senão não vai dar o match de acting, sabe? Então, é esse equilíbrio entre o timbre e a capacidade técnica do dublador de atingir aquela dificuldade. Eu sou o cara que... Aí eu vejo todas as escalações, que a gente chama assim, né? O cast que cada diretor fez. Os teus diretores. Isso. Eu vejo e, às vezes, eu mexo em função de variação de vozes. Então, eu vejo que... Pô, o Alfredo está nesse filme, nesse filme, nesse filme, nesse filme. Ô, fulano, tira o Alfredo. Ele já está demais. A gente precisa variar a vozes, porque o mercado e os clientes querem isso. Então, esse é outro diferencial que a gente tem. Eu tenho todas as vozes do Brasil. Todo mundo trabalha no meu estúdio. E daí, como que você sabe? Puts, essa daqui é o Alfredo. Essa é o Bruno. Essa é o Wendel. Essa daqui... Você tem a memória... Sim, exato. Aquela voz, esse daqui vai bem com isso. Os diretores acabam conhecendo quase todo mundo e trabalhando com quase todo mundo. Eles trocam muito a figurinha. Ô, fulano é muito bom. O fulano começou. Ele tem potencial para isso, para aquilo. Legal. A gente trabalha com alguns projetos, né? Junto à Universal, à Netflix, que é de criar vozes novas, dar cursos para as pessoas, dar oportunidade. Eu agora mesmo, eu escalei um filme que eu vou ter que dirigir a dublagem. E aí, tinha umas crianças. Aí, por exemplo, a minha irmã trabalha muito com crianças. Eu escrevi para ela. Ô, Ursula, quem é a melhor menina de 12 anos de idade? Quem tem... Atriz. Quem atua melhor de 12 anos de idade? Ah, eu acho que é fulana. Eu falei, e fulana? Também, mas fulana é melhor. Então, às vezes, a gente troca muito essa figurinha. Preciso de um vozeirão que cante. Sempre alguém ali conhece, sabe? Porque a gente tem um grupo ali de umas 10 pessoas. Então, e todo mundo roda bastante e acaba se conhecendo. Muito bom. Você quer fazer ou eu faço? Tá bom, eu faço. Bate bola. Eu esperei ele dublar. Perguntas especiais para você, dublador. O que é mais difícil de dublar? Um herói gótico, meio dark, ou uma esponja do mar super animada? Caramba. Porra, difícil. A esponja do mar, eu estou mais acostumado. Ela me cansa mais fisicamente porque é uma voz estridente e é um ritmo alucinante. Então, tecnicamente, é mais difícil. O outro, artisticamente, é mais difícil. Até porque é esporádico, né? Aconteceu uma vez. Isso saiu bem, né? Muito bem. Isso saiu bem. Muito bem. Se você pudesse escolher entre dublar uma novela mexicana ou uma novela turca, qual seria a sua escolha? Rapaz. Acho que turca. Qual personalidade famosa... Calma aí. Qual personalidade famosa, personagem ou figura histórica, você não aceitaria emprestar sua voz nem por todo o dinheiro do mundo? Rapaz. Qual personalidade histórica? Cara, eu acho que nenhuma. Toparia qualquer uma. É, porque, assim, na minha concepção, eu ali como ator, eu sou apenas instrumento. Ao meu ver, cada um cada um, mas ao meu ver, não cabe a mim fazer julgamento de valor. Ah, esse cara é isso. Esse cara é, sei lá, de esquerda e direita, é nazista, é um assassino. Eu estou ali emprestando a minha voz para levar aquilo... Aquela história. Para contar aquela história. Não sou eu. Aliás, eu acho que como ator é um baita desafio você fazer algo que está completamente fora ou do teu pensamento ou da tua naturalidade, da sua forma de se expressar. Então, eu acho um exercício incrível, mas eu respeito e entendo quem não consegue de jeito nenhum. E do outro lado, quem é a pessoa que você ainda não fez e que você amaria fazer a voz? Eu gostaria de dublar o Homem-Aranha. Irado. Mas o Homem-Aranha está cada vez mais jovem e eu estou cada vez mais velho. Tem que fazer um filme do Homem-Aranha velho. Pois é. Estou esperando o Robert Pattinson ser um Homem-Aranha. Mas teve o Manolo Rey, que é diretor de dublagem, ele dirigiu os filmes do Homem-Aranha. No último Homem-Aranha verso, tinha um monte de Homem-Aranha, ele me colocou lá no Homem-Aranha escarlate. Aparecia pouquinho, mas foi. Fiz um Homem-Aranha. Realizou o sonho. Aquela cena dos quatro, que eles se encontram os quatro. Cara, você acredita que eu não vi o filme? Eu não vi nenhum. Tipo, nenhum. Você acredita? Você assiste tanto filme todo dia, né? É verdade. Você assiste Netflix? Assisto, mas assisto muito pouco. Porque tempo e crianças. Não, se eu ligo a TV, eu assisto. Raro eu dormir em frente à TV. Mas é tempo, né? Não me sobra muito tempo e tal. Eu tenho que ver nos horários meio absurdos, por causa das crianças e tal. Então, eu acabo vendo... Eu adoro. Adoro ver filme. Adoro. Adoro. Mas vejo que o meu sonho é um pouco esse. Um dia eu vou assistir tudo o que eu quiser. Vou ficar uns quatro meses em frente a uma TV vendo tudo o que eu perdi. Tô procurando aqui, que tem um da Netflix que eu tô vendo agora, que eu vejo o quanto eu tô fazendo o cardio. Magnatas do Crime. Foi dublado na Unidub. Caramba. Foi dublado na Unidub. Irado, cara. É bacana. É uma das melhores séries de ultimamente. Comecei a ver também. Porra. Na Unidub não. Londres é irado, né? Porra. Filme Londres é irado. Ah, e os personagens, cara. Os personagens são muito engraçados, cara. São. Eu acho que eles pegaram meio que os melhores personagens de várias outras séries e colocaram a linha, entendeu? Não, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu assisti. Esse eu assisti. Esse eu consegui assistir inteirinho. Foi dublado lá? Sim, sim. Não vou dizer na Unidub, né? Na IUNO. Na IUNO Brasil. Na IUNO Brasil. Olha só. Complete a frase. O mundo precisa de... Gente útil. Agora com a voz do Goku. O mundo precisa de... Guerreiro Saiyajins. Agora com o Bob Esponja, pô. O mundo precisa de... Agora não deve aguentar mais. Hambúrguer de Siri. Você vê um extremos diferente. Eu via muito essa parada. Todo dia eu digo pro colégio. Eu via aquele... Eu via três desenhos da Nickelodeon. Que era Bob Esponja, Arnold... É, muito bom. E um lá dos menininhos que andavam de skate e tal. Sabe qual é? Que era um irmão e uma irmã e um amigo. Ah, eu sei qualquer. Seu pai era dono de uma loja. Rock to power. Rock to power. Isso aí, meu. Isso aí foi a minha vida, brother. Minha adolescência ali, meu. Falei, sei lá. Minha... Infância. É a infância. O que você deixou de ser quando cresceu? Jogador de futebol. Eu... Pô, traria... O Hexa. O que você ainda vai ser quando crescer? Rapaz. Culture manager, mano. O que você, quando eu crescer? Um viajante do mundo. Boa. Se você tivesse o superpoder, qual o problema do mundo você gostaria de resolver? A burrice. Maravilhoso. Tá um dos melhores, tá? Fizeram um filme da sua vida. Você tá entrando no cinema. Qual cena você estaria mais animado para assistir? Eu ia falar mesmo. Fala, pô. As cenas de sexo. Temos a melhor resposta, tá? Temos a melhor resposta, tá? E quais... E quais as mais aflito? As bró... As bró... E as mais aflitas? Mais aflito? Putz, cara. Teve cada um. Mais aflito? Acho que é a minha infância e adolescência. Porque a gente era muito, 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 muito mesmo. Muito pobre. E... Então... Pô, foi muito, muito difícil, saca? Foi muito difícil. A gente passou fome. Não passou fome. Ai, passei fome. Era passar fome. Fazia... Assim como acordar, escovalzinho, sei o quê. A gente passava fome, né? Já dormi na rua. Enfim, já fomos despejados 500 vezes, né? Da noite pro dia. Chega alguém, oficial de justiça, sai. E tem que ir pra rua com roupa, com as coisas e tal. Então, tudo isso... Porém, aquilo que eu tava falando, né? Assim como a minha equipe... Tudo isso criou casca, né? Então, tipo... Eu também não tenho medo de muitas coisas. Saco? Eu não consigo imaginar... O que que poderia acontecer... Que fosse me deixar... Claro, você se preocupa com os filhos e tal, não sei o quê. Mas eu sei que eu faço. Eu sei que eu resolvo e que vai dar certo. Boa. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? Hoje. E o dia mais triste? E é mais triste. Eu acho que foi... Na segunda cirurgia do meu filho, mais velho. Ele passou por algumas cirurgias e a segunda foi... Era pra ser uma cirurgia de duas horas, durou seis horas. Aí, porra, ele ficou entubado... Um pouco mais de uma semana. Porque ele não conseguia voltar a respirar sozinho. Aquilo ali foi... Foi... Fui doído. Fui doído. Mas deu certo. Qual foi a última coisa nova que você aprendeu? A última coisa nova que eu aprendi? Eu acho que tem sido isso de entender como funcionam, como são as soluções, as decisões de uma grande corporação. É muito diferente das decisões que eu tomava. Boa. São influenciadas por outros fatores. Por outros fatores muito maiores e que fazem sentido quando você pensa globalmente, né? Boa. Tem uma pergunta especial aqui que o time preparou pra vocês, que é... O que você pode deixar de dica pra nós que trabalhamos com a nossa voz aqui também nesse podcast e pras outras milhares de pessoas que o podcast tem se transformado numa das grandes ferramentas de marketing aí, principalmente pra B2B no Brasil. O Brasil tem se tornando referência nesse assunto. Então, pra essa turma toda que assiste, que grava podcast, que trabalha com a voz, qual é a sua dica pra gente? Faça um fono, faça um fono. É porque, realmente, a comunicação é muito importante, né? Então, a forma como você fala, como você articula, como você se comunica faz muita diferença e ela é igual... É igual você faz academia, você cuida da saúde, você cuida... A gente esquece disso, né? E faz muita diferença você conseguir aquecer a voz, você conseguir relaxar a voz e você conseguir passar firmeza na... Tudo isso você aprende com os profissionais, né, Thiago? Então, acho que fazer fono é igual virar dentista de seis meses. É importante. Grato. Grato. Bom, senhoras e senhores, com vocês o Wendel Bezerra. Que podcast! Pra pegar um corte aí de dono a Culture Manager. E vocês, Wendel Bezerra, em sua nova fase. Muito obrigado. Cara, obrigado demais. Obrigado a você. Prazer ter você aqui. Muito bom, obrigadão. Pra galera de seguir, qual arroba? Instagram é Wendel Underline Bezerra. TikTok é Tio Wendel, porque lá eu sou bem mais velho que todo mundo. E meu canal no YouTube. Presente pra você, o meu livro novo Todos Somos Uma Marca. Nesse teu caso, a sua voz é uma grande marca. O meu é arroba Alfredo Soares. Arroba Bruno.Nardon. Arroba Bruno.Nardon, o famoso Babalu Galuxo de 2024. Não esquece que tem QR Code na tela. Bota aí QR Code na tela pra você ter acesso ao G4 Skills. Aproveita aí os sete dias grátis pra você treinar aí o seu time. Tamo junto. Até o próximo episódio. Segue a gente no Spotify. Deixe seu comentário. Manda no grupo de WhatsApp. Compartilha na rede social. Segue o canal do YouTube. Ativa o sininho. Bom, vocês já sabem de tudo. Tamo junto. Até o próximo episódio do G4 Podcast. Extremos. Valeu.